Olá amigo investidor, aqui é o Lorenzo do Investor e vamos começar então agora o nosso Cripto Week, o relatório semanal do Investor, onde a gente aborda os principais movimentos das 10 maiores criptomoedas. A gente vai analisar o comportamento da última semana e vamos emitir nossa opinião sobre os próximos movimentos. Então vamos passar cada ativo e dar uma opinião sobre o movimento com base na análise gráfica para vocês investirem com muita segurança. Sempre lembrando, investir em criptomoedas é um investimento de risco, então dedique somente aquela parte do seu capital destinada a investimentos de maior risco, aquele dinheiro que você não precisa no curto prazo e que se por acaso um criptoativo que você compre cai a 10%, isso não gere preocupação. Então vamos fomentar um investimento saudável em criptomoedas. Antes de iniciar toda a nossa análise de cada criptoativo, vou passar aqui então só pelo CoinMarketCap, então a visão geral aí da variação nos últimos 7 dias. Nas principais criptomoedas eu vou entrar uma e uma das principais, mas destacar aqui além das 10 maiores, tivemos uma alta muito forte de BAT, Basic Attention Token, na semana que passou, porque ele foi listado na Coinbase e isso fez com que o ativo tivesse uma forte valorização, além de que também algumas semanas atrás já teve uma atualização do protocolo, o Brave, que é o browser integrado ao projeto, também passou por uma atualização importante. Mas vamos voltar então para a nossa análise das principais criptomoedas. Vamos começar pelo Bitcoin. O Bitcoin apresentou uma alta de mais de 1% no acumulado da semana e hoje voltou para mais de 6.400 dólares. Então voltou para o centro daquela congestão que a gente fala, que ele está negociando, entre 6.000, 6.700, 6.800. Então agora está bem no meio do caminho. Então para quem procura realizar trade, trade de curto prazo, nesse momento eu não vejo muita simetria favorável. Relação risco-retorno não está boa. Então vamos ver aqui o gráfico. Nesse momento exato ele está abaixo de 6.400, 6.387 na hora que nós estamos gravando. Então ele está um pouquinho abaixo de 6.400. A gente vê que ele recuperou, ainda mais ontem, com um forte pump. Voltou para o valor acima do que estava semana passada. Semana passada, segunda-feira, foi um dia que caiu muito forte. Teve um dia de forte queda. E recuperamos com o movimento de segunda-feira. Então Bitcoin a gente hoje só compra para o longo prazo, para fazer trade e não está numa boa hora. Como a gente fala, Bitcoin é a nossa nova stablecoin. Brincadeira, mas é o que tem acontecido. Ethereum. Ethereum recuperou o nível de 200 dólares, que era um importante suporte. Negociou semana passada a grande parte dos dias abaixo. E agora voltou a estar acima. E Ethereum, que a gente já vem falando nas nossas outras análises, nos nossos outros Crypto Week, ele tem uma boa relação risco-retorno. Caiu muito forte durante esse ano. E o projeto vem evoluindo. Vitale, que semana passada emitiu uma opinião, falou sobre as perspectivas do projeto. Muito pé no chão, isso também é muito bom. Então, é uma boa opção para comprar no longo prazo. E no curto prazo está melhor que o Bitcoin. Mas vamos sempre, quando a gente fala, com prudência. Comprando aos poucos. Não entrar de cabeça. Olhando aqui o gráfico do Ethereum. Então, agora 206 dólares, nesse exato momento. Mostrando a recuperação. Ontem chegou a 218 na máxima. O XRP, o token da Ripple, que passou por um forte pump em setembro. E agora, também hoje, está em um movimento interessante de alta no dia de hoje. De mais de 10%. E fez com que na semana ele apresentasse uma alta de 9,7%. Então, subiu, saiu dos 43%. Que nós falamos, semana passada, que era um bom ponto de compra. Com um stop. Então, quem viu o Crypto Week e montou uma posição com base da nossa opinião. Teve um bom lucro. E agora, não é um bom momento. É bom esperar, pelo menos, ele superar a resistência de preços. Em torno de 50 centavos. E, com isso, teremos uma melhor relação risco-retorno. Rompendo essa resistência, ele pode buscar níveis mais altos. Maiores. Então, vamos aguardar. Ficar de olho. Rompendo a resistência, uma boa compra. Passando aqui o gráfico. Esses gráficos, a gente manda nosso relatório via e-mail e via aplicativo. Então, você pode conferir lá também o gráfico. Não em tempo real, mas sim o Print. Aqui, 48 centavos. Então, superando aqui em torno de 50 centavos, ele tem fôlego. Pode ganhar fôlego e voltar a subir de forma mais consistente. Bitcoin Cash. Bitcoin Cash, o grande criptoativo da semana, que teve, então, uma forte alta, forte mesmo, que superou mais de 30%. E esse movimento iniciou na sexta-feira e seguiu até hoje de manhã. Agora, ele caiu um pouco, mas chegou a bater 40% de alta em relação à mínima de sexta-feira. Então, na semana, ele acumulou uma alta de mais de 30%. E por que isso? Então, começou as discussões sobre a atualização do protocolo e sobre um possível hard fork. Então, está tendo uma disputa aí entre duas linhas, duas propostas para o protocolo. E isso vai dar muito pano para a manga nos próximos dias. Vamos monitorar. O Fort Pump faz com que agora não tenhamos um bom ponto de compra. Ele pode cair um pouco mais no curto prazo. E também, qualquer mudança, qualquer notícia nova, a gente está de olho. Quero fazer até um vídeo específico sobre o Bitcoin Cash e o fork. Espero que até o final de semana a gente faça isso. Então, para curtíssimo prazo, melhor não comprar. E vamos buscar outras oportunidades. Vamos ver o gráfico, como é que foi. Então, dando zoom aqui, ele saiu de 422 para mais de 580. Então, agora que está sendo negociado em torno de 550. Vamos falar do EOS, IOS, que apresentou uma alta na semana de 5,6%. Mas ainda está numa faixa de indefinição, que entre 5,40 e 5,60. Eu vou esperar ele ter uma confirmação mais robusta, passar do 5,60. Para ver se ele ganha essa força, superando essa resistência. E também porque eu, nos últimos tempos, estou desgostoso com o projeto. Então, não é um projeto que eu tenho confiado muito agora. Acompanhei ele desde o lançamento, julho do ano passado, junho. Então, foi um dos primeiros projetos que participei da ICO. Mas agora, ainda mais com questões de governança, que não ficaram muito claras. Falta de transparência. Isso tem me deixado com o pé atrás. Então, tanto por motivos de gráfico, quanto de fundamentos, estou evitando EOS no curto prazo. Mas isso pode mudar conforme a equipe se comunica e também o momento gráfico dele. Vamos para o Litecoin. O Litecoin, vou ser bem enfático nele. Vem há algum tempo já observando, recomendando compra até no nosso Crypto Week. E vejo ele como um bom ativo no momento. Se nós pegarmos outros movimentos, ainda mais do ano passado, o Litecoin reage um pouco depois dos outros ativos. Inclusive, ano passado, tem um forte pump do Bitcoin Cash e o Litecoin veio na sequência, também teve um pump tão forte quanto o do Bitcoin Cash. Então, a gente acredita, eu acredito que ele possa ser um dos próximos ativos do Top 10 a ter uma alta expressiva. Então, tenho comprado um pouco para especular. Para o longo prazo, tem uma parte ínfima da carteira. E melhor de tudo, Litecoin, até como o Bitcoin Cash, né? São ativos que a gente consegue comprar na Bitcoin Trade em reais. Então, você pode comprar na Bitcoin Trade, tanto o Litecoin quanto o Bitcoin Cash. Então, isso facilita muito também para os brasileiros. Então, a gente pode comprar o Litecoin. É uma moeda que eu compraria essa semana. Então, vamos ver aqui. Eu estou com o site da Bitcoin Trade aberto. A cotação do Litecoin lá agora está em torno de... Está R$202,98. Tranquilo, um preço que eu compraria, né? Vou comprar até agora um pouco mais. Então, um preço em reais muito interessante. Então, aquele dinheirinho no início do mês, que quer investir um pouco em cripto, né? Claro, respeitando o perfil, pode comprar Litecoin. Stellar recuperou a queda da outra semana e subiu 9%. Porém, ainda, vamos só observar. Vamos aguardar, ver se ele supera os R$0,25. E aí, a gente pode voltar a pensar, analisar para uma compra. Mas agora, eu estou de olho só, não estou recomendando na compra de Stellar. Cardano. Cardano, projeto que segurou no suporte, né? O preço semana passada. E eu vejo que a gente tem uma boa oportunidade de estar comprando. Mas não só para o curto prazo. Eu estou comprando Cardano nos últimos tempos com o objetivo mais de médio prazo. Acredito que, conforme o projeto vai entregar, vai ter um reflexo no preço. Então, eles estão fazendo muita coisa. Realmente, chegou a ter um valuation, um valor de mercado muito expressivo, que eu acho que chegou a ser exorbitante. E hoje, ele está muito barato. Então, claro, eu acredito que ele vai ter valorizações no curto prazo de passar de R$1,00, por exemplo. Mas, ele pode recuperar em faixas importantes, acima de R$0,20, por exemplo. E isso pode, então, vai nos dar um bom ganho. Então, eu estou vendo essa simetria. É um ativo que eu estou comprando, com expectativa aí de manter até abril, maio do ano que vem. Que eu acredito que vão ter boas notícias nesse período. Então, Cardano é um projeto que estou recomendo para aqueles investidores mais arrojados. Então, vamos olhar o gráfico do Cardano rapidamente. Ele está R$0,07. Chegou a beliscar R$0,08. Então, perto do que já valeu, até vou pegar o gráfico histórico aqui, da Binance. Chegou a mais de R$1,30. Temos um longo caminho pela frente. Acredito que esse topo aqui, tão cedo, falo anos, não retorne, né? Mas, a gente pode aí almejar vender em valores atrativos também. Monero. Monero, na semana, subiu mais de 9% e ainda é negociado acima de R$110. Agora, está R$110, como a gente pode ver aqui no gráfico. Agora, quando a gente começou o nosso Crypto Week, os ativos passaram a ter uma leve queda, né? Nesses últimos minutos, mas não é nada muito forte, relevante. Monero. A gente vê uma resistência em torno de R$115, que se for superada, pode elevar o preço para, de novo, na faixa de R$138. Então, quem não comprou ainda, acho bom esperar, superar esse nível para ele ganhar força. Quem comprou níveis mais baixos, mantenha o ativo, né? Mantenha o ativo em carteira. Então, acreditamos que ele tem uma boa perspectiva. A questão técnica evoluiu muito bem, como a gente já sabe, já falou inúmeras vezes. Então, um ativo também que é bom ter na carteira por longo prazo. Então, nossa última moeda do top 10, né? Tron. Tron apresentou uma valorização de 7,4% na semana e é negociado a R$2,38. Então, vamos ver quanto está agora. 0,0238. Então, está mantendo no preço que nós tínhamos falado. Aqui. Vou dar um zoom até. Então, temos agora uma resistência na faixa de R$2,04. Então, eu espero superar esse nível. Superando esse nível, pode ser que seja ativada uma compra. Além disso, outros sinais no gráfico também indicam essa possibilidade. Que ele volte, que o criptoativo, o token TRX, volte a subir. Então, vamos monitorar. Passando dos R$2,04, acreditamos aí que de compra. Isso, para os nossos assinantes, vai entrar um sinal na hora, né? Que isso acontecer, que na hora que sinalizar a compra, enviamos aí um sinal para os nossos assinantes, né? Com as instruções e a recomendação de compra. Então, se compre a resistência, vocês podem observar e comprar. Meus amigos, era isso que eu queria passar para vocês, né? Das principais criptomoedas. Vamos estar trabalhando agora mais próximo também, com mais vídeos. Além do Crypto Week. Sugestões de pauta, nos mandem. O que vocês quiserem ver, que a gente quer construir junto com vocês. Um canal muito bom de comunicação via o nosso canal no YouTube. Quem puder aí, ativa o sininho, né? Dá um joinha no vídeo, que ajuda muito o canal. Nós estamos começando. Queremos ser um canal referência em criptoativos e investimentos. Fiquem com Deus. Tenha uma ótima semana. Nos procurem no nosso canal no Telegram. Sigam nós nas redes sociais. Baixe o Investor. Vamos fomentar o investimento consciente em criptomoedas. Um forte abraço a todos.